Você sabe como os juros altos do Banco Central de Bolsonaro contribuem para a redução da oferta de empregos? Banco Central de Bolsonaro, o sabotador da economia brasileira. Com juros a 13,75% no Brasil, as empresas não conseguem acesso a crédito. Sem acesso a crédito, não é possível expandir e, com isso, deixam de contratar. Por outro lado, com o aumento do desemprego, as pessoas deixam de consumir. Com a queda no consumo, as empresas diminuem a produção. E com a diminuição da produção, terminam demitindo ao invés de apenas não contratar. Ou seja, o dinheiro deixa de circular, a economia fica estagnada, o país impedido de se desenvolver e quem paga a conta dos juros altos é o povo brasileiro, que fica sem emprego, sem poder de compra, endividado e à mercê do mercado. A redução de juros poderá provocar geração de empregos em massa no Brasil. Há um clamor de todas as atividades econômicas, inclusive a constatação de banqueiros que o juros está excessivamente alto e é preciso, portanto, entrar numa rota de redução gradativa dos juros para propiciar a retomada da economia, para funcionar, para gerar empregos e oportunidades. Legenda Adriana Zanotto